E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser toda a fritura que você comer, eu vou pagar. Vai ser um desafio aí sério. Bata na gordura, porque é cheio de óleo. A gente só vai saber o placar de cada comida no final. A gente fez um sorteio e botou o valor aqui embaixo. Por favor, não faça assim. Todos já sabem como fingir o vídeo. Sim. Vai ser quantos minutos pra cada um? Vai ser quatro minutos pra cada um. Vamos tirar zero e um pra ver quem começa. Um. Um. Quem me ganha? Zero e um. Não, foi não. Não, não está esperando. Está esperando. Vamos, é assim, é a conta. Adentro. Adentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... Nossa, Henrique. Ele estava errado. Tira, cara. É quatro do jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... Tá quieto? Safareta. Ele querido? Eu me perdoe. Se você me reto. Você me reto. Matei. Você roubou. Você nem contou direito. 0,01 0,01 Não, ele botou o 1 Levanta o 1 0,01 Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei o que eu ganhei Eu ganhei o que eu ganhei Eu ganhei o meu corpo dele Vai, 0,01 Ele Eu ganhei 0,01 Eu 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 Então é isso, gente Pra meu primeiro, pra meu segundo Eu terceira, Jennifer 4 E do dia a último Tanto tempo que eu tô subindo nesse canal E foi hoje pra ser a última Gente, é o seguinte, minha estratégia vai ser montar um sanduíche Usando esse aqui e fazer assim Camada por camada E isso daqui na nossa cidade é conhecido como chinelão Pra mim é chinelão Não é a sua hora, guarda pra depois É 4 minutos feio Valendo agora Tomara que não ganha 1, 2, 3, 4, 5 batatas Ai, vai ficar muito pesado Vou comer devagar Não dá mesmo, já começou ruim E cadê que eu não sou ruim, você vai montar? Você vai montar? Esse aqui Hum, marquei em ti então Já é mais um pra você Vou botar aqui pra pra Marquei direto Vou marcar aqui embaixo, só marquei pra mim aqui Mas é só Então o fraco comeu um chinelão Cinco batatas Cinco batatas Já marquei E o 3 é qual? Um empenadinho de frango Então tá certo Muituda Nem tá aguentando, ó Tá em dar uma borracha, não tá? Porque isso fica frio e fica uma borracha Não vou nesse negócio não Eu vou, porque vai saber A gente não sabe o valor Vai passar aqui Mas vou falar uma coisa Não menospreze a linguiça, hein? Por mais que ela esteja feia Cadê o papel da linguiça? Carregado O ovo é muito simples Tem quatro batatas Tem quatro batatas aí, hein? É, vem de safadeza, não Tá tomatão? Hum Mais um de batatas Mais um de batatas A linguiça, quatro Nossa senhora Meu Deus, a carne deve ser o C Claro, é o C a da carne? Não sei, talvez seja charme É 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 charme Eita, minutos finais Ele só tá dando quatro Já tá morando Não deixa passar nem um minuto Vai acabar a próxima Se acontecer Conta, conta Vai acabar Cinco Acabou, acabou toda Acabou Acabou Ela tem fome Não tem fome Ai, ai, não tem fome Não tem fome Já vai como já não tem outro Meu Deus Nossa, ele enfumou o ovo na boca. Nossa, já até passou quase a minha boca. Essa linguiça está muito feia. Ela deve estar sequíssima. Aí, Prato. Um, dois, bate três, bate quatro. Nossa, tem tempo. Tem 23 segundos e ele comeu mais antes. Porque Prato é um negócio de sanduíche. Eu comecei pesado. Sanduíche? Isso é latimento. Você vai ter um negócio de levantar. Você vai chamando a sua concorrente. É, eu que sou o Judas. Nós somos baixos? Não, a Judas está aqui, né? É, você está me chamando de Judas. Bateu, babou. Qual a vida é essa? Ela ainda está com o tempo longo. É difícil vir na frente do número e botar sozinho. Você vai achar. Viu? É difícil. É difícil, estou de perguntar. É difícil. Ele deu espelha. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá, vai. Tá um minuto. É minuto? É, sete. Nossa, ele tá com tempo, tá, pare aqui. O tempo tá passando vazio. Tá, tá. Vai, eu acho que tá partindo a linguiça é pior. Aham. Mas a pele é pior. Eu acho que ele ia tirar o prático, que o fraco é todo prático e pode comer linguiça com o prático. O fraco bata a pessoa. Você não faturou ainda. Só pra camisar. Tá aí, sabe que é um prático. Dois minutos. Olha só, tá muito devagar. Tá, Minay, na nossa hora vai chegar. Vai vir rapidão. Em seguida, é Duna ou sou eu? Se não, tá aqui no chinelo. Já tá dando baque aí, né? Essa foi só a primeira linguiça. Você gostou? Pelo da dona linguiça, aquele lá, o mais pesado, ó. Ele não foi no chinelo, não. Não foi, não. Abre o dunno. Abre o meu. Eu tô de barato hoje. Em barato. Ele pegou o fomeba. Anotou, fraco? Três minutos. Eu não tô vendo nenhum ponto de vocês. Sério meu, não vendo o ovo. Três minutos. brincadeira a gente precisa mais se acabar o ovo todo o ovo 3 minutos e 32 minuto e 12 em acaba a revista na boca ai gente, sapato velho, se bota 4, se bota 4, se bota 1, se bota 1, se bota 1, se bota 1, se bota 1! oi ai ai link ta tá bom eu ensino chave eu quero votar pode, porque, quando vai votar Eu vou comer aquela carne de chicletão, mano. Tem alguma estratégia? Criança, eu vou tentar comer um de cada e acabar com a linguiça na boca. Porque eu tô falando pra eles. Eu vou ver o meu bem pra acabar com essa vez. Nossa, se tivesse um arrozinho, eu montaria um prato feito, né? Falei, eu vou comer. Olha aí, ó. Nossa, que nóia. Vamos pegar um borrachão. Eu ia comer um borrachão aqui. Criança, arranha um borracha. Eu não vou nesse negócio, não. Não vai. Vou ouvir que tinha outro burro. Tá doido? Faz um sanduíche. Você pegou um do ar. Perda de tempo. Eu vou riscar aqui, perda de tempo. Pode contar, não dá pra comer, não. Você lavou pela metade, ela pode comer e dá até ter o invejoso. Um minuto, eu tinha de ser um comércio. Um minuto, eu não sei o meu 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 comércio. Aí, Estrada, ó. É que é pra colher de terol, Estrada. A gente encontra o meu negócio pra checar o óleo, Estrada. Vocês comem gordura, tem beijo? Ok, beijo. Sai, venda folga, tá perdendo tempo. Deixa, deixa, deixa. Uma batata. Uma batata. Eu sei, gente, calma. Você tem que ir, ela vai ter que ir, ela vai ter que ir, ela vai ter que ir. Ela vai ter que ir, ela vai ter que ir. Ela não comeu nada, não, não, não. Não, não, não. Tá tudo na hora dela. Não, tem que botar na boca, não monta não, pra, você tem que comer primeiro. Eu sei, gente. Calma, gente, não tem tempo, você já manda muita pressão, você falou, mas perdi. Caramba, não, porque ela perdi pra ninguém, não. Dois minutos e onze e nada. Fez comer na sua hora de sol. Mas, tudo, ela pode estar na estratégia, a gente não sabe o valor. Tem isso. É, na ruim é beça. Tá falando que ela tem que ir, ela tem que comer a linguiça toda. Que isso? Toda. Já comeu duas? Menina, pula fora. Ela vai dar pra tudo, ela tem que comer tudo. Ela não precisa terminar de comer. Já comeu duas linguiças? Não, nenhum. Então, se eu não botar na menor linguiça. Só comer uma carne de hambúrguer, de Brookings. É, a carne de Brookings. Foca aí, tia, você vai perder, tia. Eu não perdi, meu. Não precisa passar em três minutos. Quanto minuto? Três minutos e vinte e dois. Aqui, você quer dela? Eu vou terminar pra gente ver. O meu três, não. O que é que faz? Tia, vai ficar na igreja, tia. Ela sabe que eu vou dar safada. Tia, tia. Tia, tia. Aí, ó. Vamos passar. Três minutos e quarenta. Eu vou tirar o chinelão, você não vai comer. Não vai botar louça. Não vai botar louça. Você vai martirar, você não vai descer pra prospir não. Você vai mexer a linguiça pro chinelão. Três, dois, um, acabou. Ficou a linguiça ali, né? Ela não comeu a linguiça, não. Gente, vamos esperar a terminar e vamos pra próxima participação. Valendo. Vai lá. Tá boa, ó. Nossa, essa carne é horrível. Eu só gosto de carmejambuco de frango. Isso é legal. Aí, Fraga. Ela não comeu tudo? Tá bom, você não tá vergonha. Ela não comeu ainda? Ela comeu só uma moradinha. Uma moradinha. Ah, não. Nossa, eu acabaria. Eu acabaria. Ah, meu Deus. Não caiu o outro. Sete. Pegou a debola? Meu Deus. Jérife, sempre com uma sabona. 50. É sabona. Fica. Desconcentra a mão. Não, mas tem que desestabilizar o oponente. Gente. Já tá tudo duro. Nossa, porra. O que é que tá difícil? Não tá difícil, Jérife? Tô na comida. Eu tô na comida. Eu tô na comida. Eu tô na comida. Jérife, acaba com a linguiça na boca. O que é ela? Com a linguiça? Ela vai pegar. No final, ela escolhe uma pequenininha. Tira, foca. Foca, menina. Vai ter uma ideia. Eu fui na Estrapalhada. Eu podia ter ido só na batata. Porque eu não sei o valor da batata. Olha aí, pra duas. Deixa eu ver. Ou só aqui, ó. Meu Deus, eu não fiz. Me desculpa. Eu despreendi. E essa carne nunca saiu nada. A carne de hambúrguer na boca de Jérife virou um bife. Dois minutos, gente. Já quatro? É. Mas Jérife, o pichão da praça não. Calma, Právida. Nem todo mundo tem um bofão. Fofo, manchei sua filha perdida no quarto prazer. Calma. A Buxa e Jérife é vermelha. Gente, ó, Jérife conseguiu comer bastante batata. E vamos ver o resultado no final. Vamos agora com a última participante que vai ser doida. Valendo em três. Por que eu uso? Vambora. Ui, que cavalona. Právida da igreja, Právida. Cavalona do começo. O dente bateu. A Buxa bateu o dente. É, bateu. Boca no campo rosa. Eita, põe a carne. Mas, Duda tem muita energia matando pra você não ganhar. Venção, cala eles, Duda. Como ele se pode matar, Duda? Ele tem muita batata. Eu acho que ela pode levar até a gente pra dar batata. Porque ninguém comeu tanta batata igual a ela não, aqui no placar, ó. Difícil mesmo. Eu não sei lá. Alguém foi na que? Eu não. Não comi na desgraça. Ninguém foi? Só eu? Eu comi. 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 Não comi não, mas nada ainda. Duda e paco. Aí, a conta de batata. 3, 4, 5, 6. 5. 6 fracos não? Doubri uma batata, me sou pra já não. É. Tá no cabelo hoje? Um minuto? Duda não. Você pode comer, vai ver. Se entrega, Duda. Bebe essa passinha de batata. Deixa ela se concentrar, mas a gente fica um tagarelão. Não ouviu dela? Pra ela. A carne ali não deixou um pouquinho. Eu não botei a calão. Não, é dela, é dela. Eu não vou nem dizer. Ó! Ela deixou no cantinho, que você vai enganar. A menina cabe muito pra trás. Essa é ela, Duda. Duda se concentra. Ela tá distraindo. É a estratégia dela. A Marcela, a Marcela faz bolinha. Duda 9. Vai, Duda, enche a boca. Vai, Duda! Vai, Duda! Vai, Duda! Vai, Duda! Vai, Duda! Não pode botar, não. Tira da boca e conta. Caramba, que a Jane fica muito maldade. Gente, ó, a mesa a gente numerou por números. Agora a gente vai descobrir o valor de cada... de cada ingrediente. 15 reais. Eu comi um. esse, a batata. Duda e Jane que se entrega na batata. 5 reais. É um ótimo valor, 5 reais. Ah, não. Se fosse 10. 7 reais. 5 reais. Eita! Ele comeu 4. 1 real a linguiça. 50 reais do ovo. Eu comi ovo. 20 reais pra carne de hambúrguer. Eu acho que é ovo aí. Eu comi um monte de jogo. Acho que é 3. Ah, mas às vezes entregou no ovo. 20 reais. Já temos o resultado. Vamos revelar o primeiro lugar que ela merece depois de tanto tempo. Em primeiro lugar temos... Duda! Eu sou feliz por ela. Eu sou feliz por ela. Foi nem que eu ia ganhar hoje. O maior placar de hoje foi 212, que foi de 2. Gente, no final, a bora ficou louca. Ela começou a pegar batata e enchendo a boca. Ela ficou louca. A bora da bora salvou ela por estar caro. Em segundo lugar temos... Cedondo 3. Ele fez 201. Foi uma placar ótima. Em terceiro lugar temos Jenny Fetida Que humilhado no mal Ela perece Ela perece Que bagaçada E em quarto lugar temos Eu Calma gente Olha o bicho Bota o meu pra cá Bota o meu pra cá que você fez Bota o meu pra cá 146 Olha que humilhação E o placar de tinta 101 em último lugar Que lixo Ele vai dar borracha Para os outros comer E deixa o outro like Inscreva no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Valeu Me dá um biscoito Que eu tô uma delícia Olha isso Gente olha Nossa na floresta Pode me chamar do que tô Menos de gatilhosa do CC